Olá, sejam muito bem-vindos ao Alerjdebate. Nessa semana vamos falar sobre a importância do trabalho voluntário no tratamento de combate ao câncer. Se ser diagnosticado com a doença assusta, uma palavra e uma atitude podem ter efeito especial para quem vai passar por esse longo processo de tratamento. A solidariedade pode não ser exatamente um instrumento de cura, mas pode representar e ser uma importante aliada nessa batalha. Para falarmos do trabalho voluntário como uma poderosa ferramenta de combate ao câncer, eu vou conversar com a presidente voluntária da Casa Ronald McDonald no Rio de Janeiro, Sônia Neves, e também com a oncologista pediatra Flávia Vasconcelos, que preside o Departamento de Onco-Hematologia e Medicina Transfuncional da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindas, Flávia, Sônia, um prazer receber vocês aqui no nosso programa. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite da TV Alerja. É um prazer estar conversando com vocês aqui sobre esse assunto tão importante. Obrigada, Sônia, pela sua companhia aqui nesse debate. É um prazer estar compartilhando o espaço com você também. Bom, meninas, vou começar o nosso bate-papo pedindo para você, Flávia, falar um pouquinho sobre a importância desse trabalho voluntário na luta, no combate ao câncer. Qual a importância desse voluntariado? Como eu falei na apresentação, ele não é um instrumento de cura, mas ele pode ser um aliado importante nesse processo, né, Flávia? Sim, sem dúvida, Rafael. O trabalho voluntário é fundamental no suporte ao paciente, na criança com diagnóstico de câncer. Na verdade, quando a criança recebe o diagnóstico de câncer, não é ela só que adoece, a família inteira adoece. Todo mundo começa a viver em função daquela criança que tem uma doença com diagnóstico e recebe um diagnóstico de uma doença tão grave. Então, veja bem, a criança recebe o diagnóstico, precisa receber o tratamento, a família já precisa lidar com essa notícia difícil e precisa se estruturar para um tratamento que vai ser muitíssimo complexo, muitíssimo difícil. Então, é uma criança que precisa estar sempre no hospital, recebendo o tratamento, fazendo exames, com consultas com diversos profissionais, internando por complicações relacionadas ao tratamento e a família inteira precisa se estruturar para dar conta desse problema que apareceu na vida deles. Então, a família precisa se dividir entre o trabalho, cuidar da casa, cuidar dessa criança doente, cuidar dos irmãos, cuidar uns dos outros. Então, a estrutura é muito complexa. E não há dúvidas de que o trabalho voluntário, ajudando o suporte dessa família, dessa criança, da mãe, do pai, dos irmãos, dos avós, faz toda a diferença para esse tratamento ter êxito e sim a criança conseguir chegar no final do tratamento e conseguir a cura que a gente tanto luta para conseguir. Sônia, fala um pouquinho para a gente da tua experiência, né? Como é que a solidariedade, o trabalho voluntário aconteceu na sua vida? É, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar podendo aqui falar junto com vocês, com a doutora Flávia, e realmente o que ela falou tem fundamento, eu tive uma experiência na minha vida, tive uma criança com câncer, passei por essa dificuldade toda que ela apresentou aqui, e por conta disso eu comecei a atuar como voluntária hoje, né? Um presídio, uma casa que realmente tem esse trabalho de acolhimento, de dar todo esse carinho, todo esse suporte para não só a criança, mas como para a família, a gente vê como é importante, porque a família, ela apresenta várias dificuldades durante esse tratamento, conforme a doutora Flávia falou, e a gente vivenciando isso, a gente vai buscando de forma a diminuir essa tensão, essas dificuldades, e a gente acredita, eu acredito, que esse trabalho ajuda na recuperação dessa criança, porque essa mãe vai ficar um pouco mais tranquila, sabendo que ela, em casa, vai ter o suporte necessário para atender as outras crianças, os outros filhos, e muitas vezes, nesse momento, a gente sabe que algum dos familiares, ou pai e mãe, perdem o emprego, então tem uma dificuldade maior, e assim, com esses trabalhos que nós desenvolvemos, além da hospedagem, que garanta a continuidade do tratamento, liberando leitos para outras crianças, a gente dá também esse suporte, que é tão importante quanto a gente garante que realmente a gente vai ajudar a aumentar o índice da cura, dar esperança a essas crianças. Então, é isso que nós fazemos aqui na casa. Sônia, fala um pouquinho mais sobre o trabalho da Casa Ronald McDonald, vocês estão atuando há 28 anos, já você falou em dar hospedagem aos pacientes, quais são os outros tipos de trabalho que vocês desenvolvem aí na casa, vocês atuam também nas unidades hospitalares, como é que funciona para quem nunca ouviu falar da Casa Ronald McDonald, poder entender e vislumbrar como é que é feito o trabalho de vocês? Então, a Casa Ronald McDonald, o objetivo dela é hospedar as crianças que estão em tratamento, que moram muito longe, para que elas não percam a continuidade, elas ficam hospedadas conosco durante toda a etapa necessária para fazer o tratamento. E durante esse período também, nós temos outros projetos, como eu falei, que é para dar suporte à família, nós não subimos bolsa de alimentos, porque a gente sabe que vamos garantir a alimentação da família que ficou lá, distante. Também fazemos melhorias nas casas, dentro das crianças, porque a gente sabe que a maioria dessas crianças que nós recebemos aqui são de baixa renda, as moradias, às vezes, não estão adequadas para as crianças, às vezes, é um ambiente com muita umidade. Então, a gente faz algumas intervenções para garantir que ela, quando ela retornar na casa, ela vai estar em um ambiente limpo, higienizado, e isso evita que ela pegue uma infecção. Então, a gente tem esses projetos também, enquanto elas estão aqui, a gente oferece algumas atividades para que elas tenham um momento de lazer, para que aquela tensão, aquele momento difícil fique minimizado. Então, a casa existe há 29 anos, vamos completar 30 ano que vem, se Deus quiser, com muita vontade de realmente fazer o melhor para essas crianças, porque elas têm a plenitude da vida, e a gente ofereça para eles aquilo que a gente gostaria de oferecer para os nossos filhos, e a qualidade de vida. E vocês hoje funcionam através de trabalho custeio, voluntário, vamos dizer assim, vocês recebem algum tipo de recurso? Como é que é feita essa parte administrativa da casa? Então, o nosso trabalho, ele é todo voluntário, e para puxar, nós temos vários projetos que nos ajudam. Pelo nome que você viu, Casa Ronda do McDonald's, as pessoas acham que o McDonald's que doa, que banca a casa. Não, isso é um projeto internacional em que o McDonald's empresta o uso, o nome deles, no Mac Dia Feliz, por exemplo, que é onde a verba é decidir, é toda arrecadada para a gente, que corresponde a 30%, 40%. O resto, nós temos que buscar recursos de outras formas, através de feira, bazar, eventos externos, membros contribuintes, para garantir os outros 70%, porque a gente tem, hoje, a casa é bem grande, nós temos 39 suítes, as despesas são grandes, então, a gente busca esse recurso, mas o trabalho voluntário é fundamental, porque é ele que nos ajuda a receber as pessoas, divulgar o nosso trabalho, explicar essa relação com o McDonald's que as pessoas ainda acham, que nós não precisamos, que nós somos vivos, que não tem nada a ver, e, então, é importante isso, o trabalho voluntário, divulgar exatamente isso, explicar essa diferença, para a gente poder manter a qualidade dos serviços oferecidos, é assim que a gente sobrevive. Entendi. Vocês têm algum tipo de banco de associados, pessoas que podem contribuir mensalmente, ou não? Temos uma cartela de membros e contribuintes, pessoas que podem fazer doações esporádicas, através de Pix, nós temos um site onde a pessoa pode escolher a forma que ela quer ajudar, ela entra lá, pode fazer uma doação recorrente, aí ela pode ver nossos projetos todos, e ver de que forma ela pode ajudar, a doação de alimentos é importante para a gente, até para manter a bolsa de alimentos, tem várias redes sociais também, as mídias, Instagram, a gente está sempre postando lá, a gente vai fazer, inclusive, agora, semana que vem, um bazar só de roupas novas, para garantir, aumentar nossas receitas, e a gente poder oferecer o melhor para nossas crianças, essa é a nossa intenção, sempre. Maravilha, senhora. No segundo bloco, a gente divulga melhor aí, você fala o site direitinho, a chave Pix, para quem está acompanhando a gente poder se associar e se interessar, poder contribuir também. Agora, Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios que podem ser percebidos, assim, com os trabalhos voluntários, né? Você, como médico, enfim, como profissional especialista da área, o que você acha que influencia mais quando esse trabalho voluntário invade os leitos, enfim, principalmente de crianças e jovens, você acha que é o lado psicológico, é o lado afetivo, é um incentivo a mais, como é que você acha que isso funciona, o que você acha que é mais perceptível, assim, no trabalho voluntário em tratamento do câncer? Os benefícios vêm de todos os lados, é nítido, a resposta do trabalho voluntário na criança em tratamento com câncer é nítido, é claro, e vem de todos os lados. O acolhimento, sem dúvida nenhuma, traz um conforto e uma tranquilidade para a família que não tem preço, não dá para mensurar, é maravilhoso. O suporte financeiro, físico, como a Sônia falou, de ter uma casa para ficar para quem mora longe, de ter uma bolsa com alimentos para essa família que não consegue efetivamente dar conta do que fica em casa, também é nítido, o impacto disso na adesão ao tratamento é muito claro, é muito óbvio, porque de fato você tem que acompanhar um filho numa internação a cada duas semanas, a cada três semanas, ficar 15 dias internado com uma criança, sistematicamente não tem como você trabalhar e resolver as questões de saúde do filho, não tem como, para a imensa maioria de nós, então efetivamente elas acabam tendo que um dos responsáveis tem que largar o emprego. E para a grande maioria, não sei se é grande maioria, mas para uma boa parte da população que precisa mesmo, é muito difícil você conseguir dar conta das necessidades, tanto dessa criança como da família que fica, realmente de comida, de alimento, de água, de material de limpeza básicos. Então o papel do voluntariado é muitíssimo importante, a gente percebe isso no dia a dia. Como eu falei, na adesão do tratamento, da criança não perder um exame porque não tinha dinheiro, porque não tinha comida, da criança não perder uma quimioterapia porque não tinha dinheiro de passagem, enfim, é muito claro, é muito óbvio o impacto positivo na adesão ao tratamento e no conforto e na qualidade dessa família, do bem-estar dessa família é muito perceptível. Outra coisa importante que a gente vê também no papel da casa de apoio é que eles têm um trabalho velhíssimo também com as famílias de ter outras atividades. Então eles não vivem em função da doença quando estão na casa de apoio. Elas fazem outras atividades, atividades de descontração mesmo, de artesanato, de deixar a criança brincar, deixar a criança ser criança, a criança brincar com brincadeira de criança e não vivem em função da doença. Ela não fica doente full time, ela fica doente enquanto ela precisa do tratamento. Fora da lei, na casa de apoio, ela vive, a mãe pensa em outras coisas, conversa com outras mães que passam pelo mesmo problema, encontra suporte uma na outra, pensa em outras coisas, faz outras atividades e isso sem sombra de dúvida, o impacto disso no tratamento é muitíssimo positivo. Vocês têm ciência da existência de outras casas de apoio que funcionam aqui no Rio? Porque é importante a gente frisar isso, porque eu acho, enfim, talvez para quem nunca tenha passado por isso, por ter tido familiar, que passe por esse tipo de tratamento, é realmente uma, quando a gente fala que é uma batalha, não é figura de linguagem não, é real mesmo, né? Assim, são muitos exames, você faz, seja quimioterapia, às vezes radioterapia, é remédio, você tem que botar um acesso às vezes para ficar ali recebendo essa medicação durante um período, enfim, fora os diversos efeitos colaterais, imagina isso para um jovem, para um adulto já é difícil, imagina para quem está ali na adolescência, enfim, saindo da infância e receber esse diagnóstico, é realmente muito pesado, é importante esse trabalho, né, sua, dentro dessa, você ter uma casa de apoio que possa também, enfim, como a doutora falou, desempenhar outras atividades, né, porque senão, enfim, é devastador para a pessoa que está passando por isso, enfim, ter a oportunidade de sair um pouquinho dessa bolha, essa bolha é fundamental, né? É, Flávio, é, que nem eu falei para você, nós aqui desenvolvemos várias atividades para essas crianças e para as mães, justamente para subir esse momento difícil que elas estão passando, então a gente tem algumas salas de recriação, nós temos uma sala para os adolescentes, só para os adolescentes, porque eles não gostam de ficar com os pequenininhos, porque eles reclamam que os pequenininhos atrapalham, né, então eles têm acesso ali, tem a sala de biblioteca, que eles podem escolher DVD, livros para levar para a suíte dele, temos uma sala de recriação, com uma área externa, dos pequenininhos, onde eles têm ali acesso a vários brinquedos, várias dinâmicas, né, junto com os voluntários, para realmente tirar da cabeça dessa criança, até dessa mãe também, esse momento difícil, elas poderem ter realmente um emocional levado e pensar só nas coisas boas, né? Então, voltando à importância do voluntário, que é justamente essa, de estar ali sempre conversando, oferecendo dinâmicas, artesanatos, que nem a doutora Flávia falou, a gente tem uma voluntária específica para isso, então, enquanto elas estão ali trabalhando, elas estão pensando nas coisas boas, nas coisas que ela pode aprender e depois, quando ela retornar, se Deus quiser, um filho curado, que ela possa até usar aquilo como uma maneira de ter um dinheirinho a mais, então a gente pensa nisso tudo, né, a gente tem também terapias, temos também uma voluntária que faz massagens nelas toda terça-feira, tudo que a gente pode oferecer para melhorar a qualidade de vida, não só da criança, mas como da mãe também, porque ela precisa estar bem para cuidar do seu filho, a gente procura fazer. Então, a gente tem todas essas dinâmicas e a gente está muito feliz em poder realmente ver muitos sucessos, muitas crianças que, através desse trabalho da casa, conseguiram dar sequência ao tratamento e hoje elas estão curadas, casadas, inclusive com filhos, que vêm nos visitar, que a gente fica muito feliz com esses exemplos de superação. Bacana, legal a gente poder ver esse brilho nos teus olhos quando você fala, Sônia, sobre o teu trabalho aí, imagino que você tenha, você sofreu um pouco isso na pele, né, e hoje, de certa forma, você está devolvendo isso para a sociedade, para pessoas, enfim, talvez não passarem pela mesma dor que você teve, é muito legal, a gente fica feliz, feliz e ver esse brilho no teu olhar aí. Realmente, eu fico super muito contagiada, porque quem vive isso, né, eu não tive a felicidade de conseguir ter meu filho curado, mas só a felicidade de ter outros, né, conseguirem a vitória, isso me deixa muito realizado, muito realizado. Por isso que eu falo muito assim, me emociono sempre, né. Dona Sônia, fala para a gente, então, por favor, como é que vocês fazem essa captação das crianças que são acolhidas aí na Casa Ronald McDonald, como é que vocês captam essas crianças? Precisa-se comprovar renda? Basta morar longe do local de tratamento? Como é que vocês fazem essa seleção para acolher as crianças aí dentro? Na verdade, quem faz a seleção são as assistentes sociais dos hospitais, nós temos convênio com cinco hospitais em que a gente coloca a nossa disponibilidade e quais são os critérios para indicar a criança. Em primeiro lugar é a distância da criança, a segunda, a dificuldade de locomoção, a cidade da renda também é uma delas, mas o mais importante, realmente, é a distância para que ela não possa perder o tratamento. Mas quem indica é a assistente social que liga para a nossa casa e vê a disponibilidade e os critérios que a gente vai usar, porque é uma criança que tem dificuldade física, então a gente tem um quarto específico, né. Perfeito. Então, indicamos, a gente recebe a demanda e a gente vai disponibilizando nos quartos. Desculpa. Bacana. Flávia, a gente pode dizer que a redução da taxa de abandono no tratamento, ela também, esse trabalho voluntário, ele também está associado a isso? Você acha que quanto mais trabalhos voluntários, quanto mais esses exercícios têm que ser praticados diariamente, ele também ajuda a diminuir essa taxa de abandono no tratamento? Eu queria que você falasse, se sim, né, quais são também para você as principais causas que fazem a pessoa em tratamento abandonar essa batalha aí? Sem dúvida. Sem dúvida, o trabalho voluntariado tem um papel muitíssimo importante no abandono, uma das principais causas de abandono de tratamento realmente é a condição financeira, é a falta de condição financeira, de suporte social para dar conta realmente dessas questões que a gente está levantando aqui, é sem dúvida a principal causa e a falta de, e as famílias que não têm suporte, não têm acolhimento também, estrutura emocional para dar conta desse desafio aí do diagnóstico, do tratamento do câncer, também contribui bastante para o abandono do tratamento. Então, o papel do voluntário é muitíssimo importante, a gente sabe que o tratamento oncológico envolve várias, várias etapas, né, vários atores influenciando no tratamento, não é só de quimioterapia nem de radioterapia que se faz um tratamento oncológico, uma equipe muitíssimo grande, atuando de todas as frentes para dar o suporte nessa família efetivamente para conseguir. Então, é isso que a gente está falando, estar sempre no hospital, sempre fazendo exames, fazendo consultas, fazendo, né, manutenção de catéter, de acesso venoso, como você levantou muito bem a isso, tudo tem gasto, tem tempo, às vezes aumenta em outros filhos, não tem com quem deixar, isso tudo é sim fator para desestimular e que contribui para o abandono do tratamento, sim. Às vezes ela precisa deixar de trabalhar para dar conta do tratamento e ela não tem marido, não tem ninguém, e aí é mais um fator que contribui para o abandono do tratamento. Então, sem dúvida, o papel do voluntariado é muito importante para ajudar a minimizar um pouco o que seja essa dor e diminuir aí esse número de crianças que ainda passam pelo abandono do tratamento com desfecho naturalmente pior. Sônia, você acredita que essa também é a grande vitória da Casa Ronald McDonald, essa diminuição na taxa de abandono do tratamento? Então, a casa foi feita justamente para isso, né, para liberar leitos para outras crianças que realmente precisam de internação, às vezes o tratamento não precisa ficar internado, é só ir lá fazer uma química de duas, três horas, né, e isso, ela podendo voltar para casa e tendo todo esse aconchego, né, vai evitar dela abandonar o tratamento. Com isso, as chances são maiores. Então, eu acho que a casa, o trabalho que nós desenvolvemos, ajuda, sim, a melhorar o índice de cura, né. A gente pode até fazer um levantamento, a gente, o percentual maior das crianças atendidas na casa aqui são do Inca, né, e a gente tem esse levantamento, nós temos um sistema onde a gente coloca, assim, o número de crianças que já venceram, então a gente tem um resultado muito positivo, em relação ao total de crianças que nós já recebemos na casa, com o percentual das que já estão fora de tratamento, é muito elevado e a gente fica feliz de saber que realmente o acolhimento ajuda no tratamento por todas as dificuldades que a doutora Flávia colocou, que realmente existe, a gente vivencia isso. Às vezes a criança adoece, a família toda adoece, às vezes o marido abandona a mulher, ele não aguenta aquele tempo que a mãe fica longe de casa, acaba se separando, são várias dificuldades que existem, né, realmente que a gente precisa estar de olho para que realmente não aconteça e a gente seja vitorioso no tratamento. Você tem de cabeça, Sônia, mais ou menos assim, por alto, quantas crianças você já atenderam, né, ao longo desses 30 anos, assim, qual é a porcentagem de, enfim... Sim, olha, nós já atendemos já 3.200 e poucas crianças, né, agora, eu não tenho, assim, o número das crianças todas que já se foram, né, lá para o céu, né, mas eu posso garantir que nós temos em torno de 60% realmente que estão fora de tratamento, porque curado a gente não pode dizer, a doutora Flávia pode dizer isso, existe aquele período que a gente precisa... De repente, ela pode ter uma volta da doença, a gente não pode garantir que está curado, mas a gente tem um grande percentual em relação ao total das crianças que a gente já recebeu. Para a gente fechar esse bloco, pegando esse gancho da Sônia, Flávia, fala um pouquinho sobre esse período depois da cura, existe... é correto a gente afirmar que quem passa pelo câncer, ele está sempre em tratamento constante, vamos dizer assim, ou de fato você acha que pode chegar ou bater o martelo e, ah, está curado, e a pessoa sempre tem que ter que voltar ali, pelo menos por um período, para afastar de vez desse perigo de reincidência, né? Sim, exatamente. Os primeiros... para a maioria dos tumores, os primeiros cinco anos, eles são muito importantes para se manter o controle e a vigilância, né, contra a reincidência, o câncer voltar, pode voltar sim, é uma doença muitíssimo grave, a gente sabe que isso pode acontecer, e é muito importante que esse acompanhamento seja feito de forma muito regular e muito consistente nos cinco primeiros anos, principalmente nos dois primeiros anos, é muitíssimo importante que os exames sejam feitos, que as consultas sejam feitas, que a gente não tenha atraso na realização dos exames e no retorno para as consultas, porque realmente isso pode acontecer, faz parte do diagnóstico, faz parte do comportamento da doença, então é muito importante que essa vigilância seja feita, a gente não pode afirmar que, de fato, como vocês estão falando, que a criança fica curada quando ela termina o tratamento, ela precisa ainda dessa vigilância, quanto mais o tempo vai passando, mais tranquilo a gente vai ficando, mas a gente sempre mantém um radar ligado, pelo menos nos primeiros cinco anos, para algumas doenças a gente estica esse elástico um pouco mais, precisa manter até dez anos de vigilância, porque a gente sabe que algumas doenças têm a característica de voltar mais tarde, num período mais tardio, com mais anos de controle, então a gente aumenta esse radar aí no tempo para algumas crianças com algumas doenças, mas sem sombra de dúvida é muito importante manter essa vigilância, até porque se a doença voltar, quanto antes a gente percebe, quanto antes a gente reinicia o tratamento, melhores as chances para ela. Perfeito. Vou fazer uma pausa na nossa conversa, e na volta do intervalo a gente continua a conversar e falar um pouquinho sobre a importância do trabalho voluntário no tratamento de combate ao câncer. Não sai daí não, é um minutinho só. Não sai daí não, é um minutinho só.